A pergunta que nós temos para fazer para o ministro inicialmente, ministro, é com relação ao nosso Instituto Federal de Educação Profissional. Como é o conhecimento do senhor, as obras foram paralisadas e nós gostaríamos de saber se o retorno das atividades estão programadas para esse plano que está sendo anunciado hoje. Muito bom dia, Luciano. Olha, na verdade, nós estamos em meio ao maior plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e de Educação Superior da História. E nós temos alguns problemas com alguns empreiteiros. É o caso aí de Garanhuns, onde o empreiteiro simplesmente abandonou a obra, abandonou o canteiro, o que obriga a reitoria a realizar uma nova licitação do começo, reiniciar o processo de licitação para a conclusão das obras. Isso causa um transtorno horroroso para os estudantes. Você veja que o mau exemplo que esse empresário deu ao se aventurar numa obra para a qual ele não estava preparado. Você segue toda a legislação e a pessoa simplesmente abandona o canteiro. Vai ser punido por isso, mas essa punição está longe de ser uma compensação para o transtorno que ele causa ao fazer isso. A reitoria está tomando todas as providências já há alguns meses para reiniciar as obras. Nós estamos em contato permanente com o reitor para que não haja mais atraso e todo o orçamento necessário está liberado para esse reinício. Não há nenhum tipo de contingenciamento para a retomada dessas obras. Não há nenhum tipo de contingenciamento para a retomada dessas obras.